Então galera, bem-vindos à minha cozinha, ela é pequena, mas é de coração. Então, vou fazer rapidamente uma nova forma aí que eu tô fazendo o meu mingauzinho de aveia. Muito bom! Temos aqui todos os ingredientes, só um segundo. É um pote de whey, mas eu coloquei a aveia dentro. Whey, abomina, adoçante, se quer a stevia. E balança pra saber que tá tudo nos confortes. Vou pegar a luz aqui, né? Então tá. Pronto! E temos 40 gramas de aveia. Eu costumo fazer com água, pra que os macros não passem muito. Cozinhar, aí ó, pra gente mais ou menos assim, de água, tá bom? Vai secar bastante, quando eu colocar no micro-ondas. Micro-ondas. Vou botar aqui. Costumo colocar um minutinho. Aí. Só um minutinho, tá se acabando. Beleza! Ela vai tá mais ou menos assim. E agora eu vou adicionar o resto dos ingredientes. Beleza! Coloquei 14 gramas. Uma porção de abomina. E eu uso abomina e whey. Poderia só usar whey, claro. Mas eu uso abomina porque ela dá uma consistência a mais... Pra... Pra aveia... Quando... Quando a abomina é misturada com água, E ela é cozida, Ela acaba ficando mais consistente. Então eu gosto de usar... Fica um mini massa de bolo. Se é que isso faz sentido. Mas enfim. Ficou gosto... Fica gostoso. Nada. Você mistura isso com a sua colherzinha. Vou misturar aqui, porque eu preciso das duas mãos. Com a água misturada. Pra... Quando eu quero mais volume, Eu vou botar um pouquinho mais de água. Vou voltar pro micro-ondas. Porque a abomina, agora que ela tá junto, Ela vai dar uma boa misturada. E já saiu da... Micro-ondas. E eu vou colocar... 30 gramas desse whey aqui. Que eu comprei na... Personal Supplements. Tchim, tchim! Isso aí. Mentira, eu não sou patrocinado por eles não, mas... Comprei lá. Tá aí. 30 gramas. Vou misturar aqui. Fiquei misturadinho. E depois vou mostrar o segredo pra vocês. Ah, eu também vou botar um pouco de adoçante. E é isso, galera. Já mostro. Bom, então. Aqui ficou a minha aveia. Não é a coisa mais linda do mundo, mas... Tem excelentes macros. E sustentam bem pro treino. E... Eu costumo temperar... Temperar. Eu coloco um pouco de canela por cima. E aqui está o segredinho, tá? Pode ser estranho o que eu vou falar agora, mas... Eu costumo colocar uma pitadinha de sal. Só um... Ele... Acre... Ele parece que... Dá uma acentuada no sabor. Olha, confia em mim. Fica gostoso. Eu vou colocar os macros aí na tela. Aqui. E... Tentem, vocês. Fica... Uma consistência muito boa. E é isso aí, galera. Um ótimo pré-treino. Valeu.